Blue Hat 3604 Por que as piadas de Family Guy são tão estranhas e específicas? É porque, bem, são piadas que conversam único e exclusivamente com os norte-americanos fazendo referência a suas celebridades, piadas, cultura e é muito difícil ter alguma piada mais universal dentro de Family Guy não tô dizendo que não exista, mas é bem mais difícil porque eles são mais focados em piadas dos Estados Unidos Por que a grande maioria dos desenhos adultos usam linhas finas? Pra demonstrar mais sobriedade No comentário de outro inscrito, você falou que o dublador mais subestimado é um tal pessoa por não ter conseguido papéis que ele merece Então, quem é esse dublador e quais papéis ele recebeu que ele dublou bem? Mas talvez são papéis de algumas mídias ruins Eu não consigo lembrar, mas um dublador que eu sempre aponto que merecia bem mais reconhecimento é o Philippe Grinan mas não é um nível tipo, não escala ele pra nada, ele só pega papel ruim ou ele é um bom dublador, mas estava numa mídia ruim Não é isso, é só porque eu acho que ele não é tão falado quanto outros dubladores Atenção, esse comentário é só uma piada, por favor, não leve isso a sério City, 6 quintilhões, 283 quadrilhões, 628 trilhões, 263 bilhões, 826 milhões, 325 mil e 473 bagunhas Nessas seguintes categorias Respondido na velocidade dos Tachions, agora é normal É verdade que o LEGO DC Supervillain você customiza seu personagem? Sim, isso é verdade, você joga com um personagem 100% criado por você User HM8GW4GY9F Não precisa ler meu nome de usuário se não quiser Nossa, eu acho que eu devia ter lido isso primeiro Teria me poupado bastante tempo Qual o seu personagem favorito do Dr. Seuss e qual você menos gosta? Eu fico entre o Gatola da Cartola e o Grinch como melhores personagens Agora os piores é qualquer personagem genérico Sei lá, por exemplo, aquela Daisy Daquele desenho que ela cresce uma margarida na cabeça dela Que sinceramente não tem a menor graça Poderia, Miss, por obsequio dizer o que vossa pessoa gostar De fazer fasticiosos períodos de entretenimento? Em geral eu gosto de desenhar Eu tô desenhando ali o mangá, por exemplo Eu mexo no celular, vejo vídeos, assisto televisão, sabe? Pietro EF1IV Quem é moralmente pior? Pica-Pau ou Zé Corubu? Zé Corubu A água é uma bebida cujo sabor é sua temperatura? Tecnicamente falando, sim Den Solarverse 5681 Você acha o Cavaleiro da Lua uma cópia do Batman? Como eu ouço todos falando nisso Eu não acho tanto O pessoal só fala muito porque ele é rico e é um herói urbano Mas o Cavaleiro da Lua tem muitas diferenças Tanto em seu design, como história, poderes E como ele foi diferenciando completamente do Batman Transformers Impact Você acha que o casal da Arlequina e do Coringa é super estimado? Sim, porque o pessoal fica romantizando um relacionamento abusivo Que maltratam a Arlequina Com muitos inclusive pensando que o que vimos em Esquadrão Suicida é real Que eles são um casal maravilhoso Que eles são apaixonados E muitos até passam pano só porque o Coringa é muito carismático Não que a Arlequina também não seja carismática Mas o Coringa acho que é outro nível NicolasPJ2WT O Máscara tem chance de derrotar o Blackhead? Teria chance principalmente se ele conseguisse não ter a máscara removida pelo Blackhead Mario Bros tem chance de derrotar o Sonic XZ? Não GTA San Andreas J com 100% de músculos Como a Katana com o Gifu E ele tem chance de derrotar o Lobo da Morte de Gagos de Bottas 2? Não EsqueletoVT Conhece o canal do ViraQuest? Se sim, o que você acha dele? Se você conhece, poderia falar 5 pontos positivos e negativos do canal dele na sua opinião? É claro Sim, eu conheço o ViraQuest Eu acho que 5 pontos positivos que eu posso apontar dele é que as Tubs são muito criativas Os temas também muito criativos Eu acho que ele tem uma voz muito boa Ele consegue trazer um ar bem mais imersivo E a edição dele é impecável Agora 5 pontos negativos Lembrando que esses 3 primeiros pontos negativos são bem superficiais, bobinhos Eu tentando forçar pra conseguir achar 5 pontos Agora os 2 últimos é que são bem mais significativos a um ponto de eu não acompanhar o canal Os vídeos dele são pouco repetitivos Algumas Tubs são exageradamente apelativas Nem sempre ele consegue causar um sentimento de terror real Agora os 2 principais pontos que me fazem não acompanhar o canal dele É que eu acho que ele superestima demais os personagens que ele fala Trata-se uns personagens como se eles fossem entidades a la Lovecraft Capazes de manipular a realidade E que trata como se eles tivessem os poderes sair do âmbito da ficção e ir direto pro mundo real Ah, pelo amor de Deus E que as vezes mais parece que ele está preocupado em alimentar fandoms e fanboys Do que trazer informação real Por isso leva em conta a superestimação Hipérboles, metáforas As vezes pega um personagem que não é tão poderoso E quer colocar num nível assim absurdo Que ele não tem, sabe? Pedro Silva RJ46X Android Se o Garoukos copiasse os poderes do Mosque Ele venceria o Saitama? Não Cine J.E. Você viu as palhaçadas que a Netflix fez primeiro Ela não estreou a dublagem de One Piece Segundo demorou pra estrear a dublagem de Jojo E agora vai acabar com o plano básico de 100 anúncios É, isso realmente é palhaçada completa E as minhas desenhas Você já jogou Mais Sim e Monsters? Não Tu é hétero? Sim, eu sou hétero sexual E esse foi o vídeo de hoje Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Compartilhe o vídeo Comente Dê o seu like Dê sugestões De que vocês querem vir aqui no canal Também não esqueçam de ativar as notificações Encher o vídeo de like Caso gostem Dos meus vídeos Tchau Tchau